Em troca do meu carinho Quando eu andava na vida sozinho Um estranho caminho me trouxe a você Na mesma vida você caminhava sozinha E tentava alguém esquecer Mas o destino pra nós até hoje foi tão desigual Não dividiu meio a meio esse amor que eu sonhei E afinal, o que eu pedi foi tão pouco E você não achou pra me dar Chego a pensar que o erro foi meu Tanto você recebeu que esqueceu de me amar Em troca do meu carinho Você só me deu desgosto Esqueceu que uma mão lava a outra E as duas lavam o rosto Em troca do meu carinho Você só me deu desgosto Esqueceu que uma mão lava a outra E as duas lavam o rosto Quando eu andava na vida sozinho Um estranho caminho me trouxe a você Na mesma vida você caminhava sozinha E tentava alguém esquecer Mas o destino pra nós até hoje foi tão desigual Não dividiu meio a meio esse amor que eu sonhei E afinal, o que eu pedi foi tão pouco E você não achou pra me dar Chego a pensar que o erro foi meu Tanto você recebeu que esqueceu de me amar Em troca do meu carinho Você só me deu desgosto Esqueceu que uma mão lava a outra E as duas lavam o rosto Em troca do meu carinho Você só me deu desgosto Esqueceu que uma mão lava a outra E as duas lavam o rosto Em troca do meu carinho